Provando o teu sabor Que a boca crescer Num beijo Pensei todo o saber De cores e noqueles Cereja teu sabor Castanhos olhos teus E a cor da velã Nos teus cabelos A face de Roma e o cheiro da maçã Me lembram A chuva da manhã na terra E o sonho que perdi Renasce natural Num beijo apaixonado Que amadureceu Enfim Num beijo descobri A essência do amor Existem mil carpintes A nascer E a nem Os seus labores Os seus labores A face de Roma e o cheiro da maçã me lembram A chuva da manhã na terra do quintal E o sonho que perdi Renasce natural Num beijo apaixonado E amadurecendo Enfim Num beijo descuí A essência do amor Existem mil carlinhos Cada cereja tem O seu sabor Num beijo Num beijo Num beijo